Muito legal, o negócio é o seguinte, quero te mostrar como é que a gente classifica os sistemas óticos. É aquela parte que eu te falei que pode soar meio estranho agora nessa aula, mas daqui a pouco vai começar a cair a ficha, por que tu estudou isso? Sistema em ciência é qualquer coisa que nós estejamos estudando. Então o sistema ótico é qualquer coisa do ponto de vista ótico que nós estamos estudando. E por incrível que pareça, pode ser uma pessoa, uma parede, um espelho, uma lente, um microscópio, qualquer coisa, uma tela de cinema. Então esses quadradinhos que eu acabo de representar, nada mais são que sistemas óticos. E eu vou representar raios de luz, horas chegando, horas saindo desses sistemas óticos. E vou usar aqueles três formatos que nós estudamos, raios cilíndricos, raios cônicos convergentes, raios cônicos divergentes. Olha que beleza, mais um conezinho. É muito bonito. Agora vamos lá. Cara, como eu queria que tu olhasse do ponto de vista do teu dia a dia, cara. Se tu botar o teu dia a dia nisso aqui, tu nunca mais esquece na vida. Quando eu estudei isso, eu fiquei louco, eu decorei. Eu simplesmente decorei, eu não consegui enxergar onde é que tinha o dia a dia nisso aqui. E depois de anos estudando eu vi, mas caramba, vai como o senhor não me explicou. Meu Deus. Ali está o espelho, ali está o espelho, está vendo? E sou eu, eu que estou me vendo no espelho. Então eu sou o objeto, aquilo que eu vejo é a? Para eu poder estar enxergando a minha própria imagem, quer dizer que tem luz que bateu no meu corpo, se refletiu na minha pele, foi até o espelho, se refletiu no espelho, voltou para o meu olho e bateu na minha retina. Certo? Espera aí então, se eu estou vendo aquela coisa, a imagem, é porque luz vindo da lâmpada ou do sol, bateu na minha pele e foi em direção ao espelho. Quer dizer que a luz que chega no espelho, que é o sistema óptico, a luz que chega, vem o do? A luz que chega, vem sempre do? Sempre. É o dia a dia, cara. Porque o objeto, se vê, então quer dizer que luz bateu na tua cara e foi para o espelho. A luz que chega no sistema óptico, vem sempre do? Luz chegando. Veio de quem? Luz chegou. Então isso é o? A luz está chegando, então tem a ver com o? É isso cara, a luz que chega, vem do objeto, claro. Aí para eu enxergar a minha imagem, a luz que sai do sistema óptico, vem bater no meu olho e vem formar a? Então se está saindo? Se está saindo? Saindo. Imagem. Pô, se o cara ver isso no dia a dia, acabou. Cem anos depois o cara lembra. Pô, mas é óbvio, né? Aquilo que sai da coisa vai formar aquilo que a gente enxerga. Ah, então é a imagem. Está saindo, imagem. Chegando, objeto. Saindo, imagem. Chegando, vem do objeto. Saindo, vai formar imagem. Está chegando, vem do objeto. Está saindo, vai formar imagem. É assim, simples. Poxa cara, quando retas paralelas se encontram no? É isso. Retas paralelas se encontram no infinito. Se esses raios estão chegando paralelos, quer dizer que se eles saíram de algum lugar juntos, foi lá do infinito, lá da PQP. Então, quando os raios chegam paralelos, a única explicação, esse objeto está muito longe. Está tão longe que eu digo que ele é um objeto impróprio. Está lá na... Está bom? Então, objeto imprópria. Miníndio. Objeto impróprio. Beleza? Então, essa imagem... Imprópria. Ou seja, essa imagem forma-se no? Raios paralelos se encontram no infinito. Certo? Objeto, porque está chegando a luz. Luz chegando, vem do objeto. E já que tem luz se encontrando de verdade ali, o objeto real. Essa luz também está chegando. É objeto, porém, os raios nem se encontraram. Eles se encontrariam se eu prolongasse os raios. Por isso que é objeto virtual. Luz saindo vai formar imagem. Já que é luz de verdade? Luz saindo vai formar imagem. Já que é o prolongamento que se encontrou? É isso. Então, mais uma vez eu digo. Olhando a matéria assim, nu e cruamente, como agora, parece esquisito. Porém, quando nós avançarmos em ótica, ter essa noção vai ser fundamental para a gente poder classificar uma coisa como sendo objeto ou imagem, ou ainda como sendo real, virtual ou impróprio. Até porque, volta e meia, a gente usa duas lentes, meu querido. E a imagem gerada por uma vira objeto para outra. Então, para tu saber para quem que uma coisa é objeto, para quem que é imagem, só se tu lembrar. Chegando é porque veio do objeto. Saindo é porque vai formar imagem. Se encontrou de verdade real. É pontilhada que se encontra, virtual. É paralelo, impróprio. É isso. Agora que a gente já tem essa noção de sistemas óticos, a gente pode nos dedicar e estudar um pouquinho o espelho plano, efetivamente. Muito bonito o estudo do espelho plano. O que vamos? Falta pouco, a fome está grande.